Olá, meus lindos aqui do YouTube, aqui é Yu, e nesse Save Point de hoje eu decidi trazer algo meio diferente. Se vocês me acompanham desde o ano passado, sabem que o mês de outubro é um mês especial pra mim, por diversos motivos. Tanto que no ano passado eu postei um vídeo no dia 31 de outubro falando dos meus vários motivos de... do meu amor por este mês. E como a gente tá em outubro novamente, eu decidi trazer um bônus pra vocês. Durante todas as quartas do mês de outubro eu vou trazer um vídeo de Dica da Yu, que pra quem não conhece, Dica da Yu é uma das categorias lá do blog da Mognet, onde eu faço postagens falando jogos legais que você encontra de graça pra Android. Mas eu não vou falar sobre jogos de Android, eu vou fazer uma coisa mais abrangente. Tipo, no outubro, esse mês lindo, eu vou trazer dicas, reviews, whatever, de jogos, filmes, livros e séries de terror. Que eu assisti, que eu li, eu joguei, que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos e que eu vou contar um pouquinho pra vocês. E... aconselhar! Leiam isso, leiam isso, leiam isso, leiam isso! Como o Mognet Channel é voltado a Final Fantasy, Kingdom Hearts, e agora a gente começou a falar um pouco mais sobre a Square no geral, eu decidi começar por Ibitsu, que é um dos mangás da Square Ennis. Caso você não saiba, a Square tem outros títulos de animes e mangás muito famosos, como Soul Eater e Kuro Shih Tsuji, que também são muito bons, mas que eu não pretendo falar nesses vídeos de quarta que eu vou fazer durante outubro. Apesar de conhecer Soul Eater e Kuro Shih Tsuji, eu não considero nenhum dos dois terror, ou apesar de ser meio macabrinho, e aí, demônios e tudo mais, eu não acho que eles valham a pena entrar nessa minha listagem. Não se sintam ofendidos, eu acho ambos muito legais, mas é a minha opinião, eu não vou colocar eles na lista. Eu conheci Ibitsu enquanto eu procurava algumas das obras do Junji Ito. Ó, ó, para tudo, para a música, DJ, para a música. Quero deixar bem claro aqui que meu japonês é um fiasco. Ele só não é tão fiasco quanto o meu inglês, mas ele é um fiasco. Então eu não quero mimimi porque eu tô falando errado. Vocês já sabem, vocês já estão avisados. Pode botar a musiquinha. Eu conheci Ibitsu enquanto eu pesquisava algumas das obras do Junji Ito, que é o mangaká de Uzumaki, a espiral do horror, e o Gyo, que é aquele filme mangá com tubarões, com perninhas. Tá ligado? Tá ligado? O que é isso? Mas Ibitsu não é uma das obras de Junji Ito, mas sim de Ryo Haruto. O manga conta a história do Ito Kazuki, que é um estudante de design, que é super bagunceiro, desorganizado, mora sozinho e que vive tomando bronca da proprietária do local. Ele mora naqueles típicos kitnets de que todo personagem de anime que mora sozinho vive, tá ligado? O quarto, banheiro, a sala com a cozinha e o quarto, é tudo junto e a noite que tá. Só que um dia, voltando à faculdade, no meio da noite, ele se depara com uma garota muito, muito estranha. Uma lolita suja, com vestido rasgado, mal cheirosa e com pulsos cortados, está sentada no meio do lixo perto da casa dele. Ele passa e dane-se, dane-se. No dia seguinte, ele vê essa garota de novo e quando ele passa por ela, ele escuta alguém perguntando Você precisa de uma irmã? E meio que automaticamente ele já responde. Eu já tenho uma. Sabe? Tipo, quando você tá com fone de ouvido e escuta sua mãe te chamando, aí você fala Aí ninguém te responde quando você vai ver se você tá sozinha em casa. É a morte. Mas ele não sabe ao certo se ela realmente perguntou aquilo ou foi coisa da cabeça dele. Então ele apenas segue em frente. Depois daquilo, ela começa a perseguir ele de uma forma muito psicótica e doentia. Então, ele descobre sobre a lenda urbana da lolita estranha. No meio da noite, uma garota estranha aparece vestida de lolita e pergunta pra você se você precisa de uma irmã. Se você disser que não, ela dirá Eu não preciso de irmão como isso. E te matará. Mas se você responder que sim, ou que já tem uma, ela passará a te perseguir. Isso acontece porque a frase Tem uma irmã, que em japonês é Watashi imoto irokara, pode ser lida de duas formas. Eu tenho uma irmã e eu preciso de uma irmã. A única coisa que se sabe é que independente da resposta que você der, ela vai te dar uma morte retorcida. Que é o que a palavra ibitsu quer dizer. Torção ou torcida. Pra evitar que você acabe com uma morte retorcida, você tem que continuar andando e fingir que não ouviu nada. Mas como Itou já respondeu o que tinha, agora ele precisa escapar da lolita e descobrir uma forma de acabar com a maldição antes que ele tenha uma morte retorcida. O mangá é bem curtinho, são apenas dois volumes com um total de 15 capítulos, sendo dois desses capítulos histórias aleatórias que não tem nada a ver com o ibitsu em si. Eu gostei muito do mangá, porque na verdade fazia tempo que eu não lia um. Eu sentia falta de algum mangá que prendesse a minha atenção. Que você lê o primeiro capítulo e fica Ai meu Deus, eu preciso ler o resto disso. Exatamente foi como eu fiquei. Eu li o primeiro capítulo de Ibitsu e falei, meu Deus, eu preciso ler o resto. Foi quando eu fui ler o segundo capítulo que eu vi que o mangá é da Skorienics. Os traços foram que me chamaram a atenção a princípio e eles são lindos demais. E as cenas de terror, elas são as melhores por causa dos ângulos que são pegos. O traço do desenho no momento do terror Eu traço, cara. Eu dei uma pesquisada e eu não achei nada que dissesse que o mangá veio pro Brasil então eu acho que ele não veio pro Brasil. Mas se você quiser ler, assim como eu é só você dar uma pesquisada no Google que você encontra todos os 15 capítulos traduzidos por português. Se você é fã de lendas urbanas você gosta de mangás, de horror japonês eu tenho certeza que você vai gostar de Ibitsu. É o primeiro dos reviews, conselhos, dica da IU aqui do Save Point. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram do dica da IU se vocês pretendem ler Ibitsu se vocês já conheciam se vocês já conheciam deixa aqui nos comentários dando seu feedback sobre o mangá. Eu gostaria muito de saber se vocês gostaram desse estilo de vídeo porque eu não tenho costume de fazer vlogs e quem acompanha o canal aqui sabe é muito raro postar qualquer vlog sobre qualquer coisa. Além do cosplay vlog além dos vídeos que eu gravo em eventos eu não tenho costume de gravar vlogs porque eu não acho que meus vlogs sejam bons. Estou sendo sincera com vocês eu não acho que meus vlogs sejam bons. Eu não tenho... Sabe? Eu não acho que eu sou boa fazendo vlogs eu me enrolo eu prolongo o bagulho pra caramba esse vídeo provavelmente tem uma hora mas eu espero que só fique 15 assim no máximo. Eu não... eu sempre me prolongo demais e eu enrolo eu saio do que eu tava falando eu fico nas brisas o bagulho é louco é não é isso que tá então eu não acho que vlog seja uma coisa... me saia muito bem por isso que eu fico só nos gameplays de Final Fantasy que é alguma coisa que eu sei que é tola focada ou quase o que eu tive que fazer é tipo YEEE rascunho porque senão eu vou perder o foco tatado que eu tava falando tipo agora o que a gente tá falando? Não sei. e é isso deixa o seu gostei deixa o seu comentário compartilha o vídeo com um amigo que gosta de coisas de terror que ele não gosta de coisas de terror você manda pra ele também pra ele ficar no cagaço tá ali derrado então é isso beijinhos que pra quem não sabe dica da IUN na verdade é uma das categorias lá do blog celular que pra quem não sabe dica da IUN caraco mundo desaba durante todas as quartas durante todas as quartas caraca é difícil falar eu tô com sério problema de dicção todas as quartas do mês de outubro eu vou fazer um vídeo de dica da IUN que cara qual o problema dos meus vizinhos? eu não sei tá pegando o vídeo mas tipo eles tão arrastando os móveis e é tipo 11h28 da noite você tem problema? cacilda espero que veja meu vídeo eu não sei o que fazer com as mãos em vídeos uou quando eu não tô jogando quando eu tô jogando eu tô no controle agora eu não sei o que fazer no meio da noite uma garota estranha vestida de lori 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 lori